E depois da tempestade, sempre vem a bonança. Pois é, mas o que será que vem depois do furacão? Vem o grito, Gisele! Yungli! Seja bem-vinda, Gisele Furacão! Foi por pouco, né, Gi? Chegou perto, eu sei bem como é isso. Já participei, cheguei pertinho também, ó. Mas, ó, você tá satisfeita com a sua trajetória, né? Tô muito, muito feliz, muito. E é por isso que a Vivi oferece uma palavra amiga pro Eliminado da Semana. É o nosso momento empatia. De ex pra ex. É isso aí, a galera que já tá conhecendo o esquema, mas, ó, é o seguinte, a gente vai rever alguns momentos seus lá no BBB e eu vou comentar aqui o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Bora? Bora. Topa? Vamos lá, então, pras situações. Primeira, deixando uma coisinha escapar meio que sem querer. Achei que não ia chegar até aí. Que pariu? Eu tô com diarreia. Será que eu vou ficar no sol quente sem problema? Marcela, eu acho que eu tô podre. Acontece, né, Gia? Vocês não estão entendendo o que aconteceu. Posso me justificar? Pode. Por favor, esse é o momento. O momento é esse. Bom, a história começa com o meu problema de estômago. Eu tenho gastrite e refluxo. Não, é gastrite e refluxo. Ah, tá. E aquela prisão de vento. E eu não passava mal há muitos anos. Até que eu entrei na casa, o primeiro dia comecei a passar mal, me deram um remédio. Só que ninguém na face da terra poderia imaginar que o remédio deve ser feito colateral. Aí eu pedi, pelo amor de Deus, trocar o remédio. Porque ninguém tava aguentando muito menos eu. Mas quando você percebeu que dava? Você falou, ih... Ela falou ali, tô podre. Não, gente, isso foi pior. Aí eu troquei de remédio, tava tudo bem. Até que a gente foi pra uma festa que tinha peixe e maionese. Eu comi a noite inteira aquilo. Acho que eu vou vomitar. Uma festa que dura sete horas. Aí eu acordei no outro dia com essa bênção. E tava muito quente, muito calor. Eu já fui sentindo um negócio muito estranho, muito estranho. Aí já fui pro banheiro, voltei. Falei, Marcelo, não, tô bem. Chegou um momento que não teve jeito. Que saiu. Gente, mas saiu, mas saiu. E o pior de tudo, aquela fantasia, o negócio não saía. Ficava preso. Você abria aqui, o cheiro ainda tava lá depois de horas. Aí ia pra Marcela e ficava preso nela. Meu Jesus. Não, olha, eu também tive uma situação dessa de ser um gases ali no sofá. Pra elas, elas chamam de gases. Pra gente é peido, fedido. Não, mas no meu caso, ela não tava podre. Não tava pós-festa, nem nada. Sabe aquela coisa que você tava conversando aí? E aí eu lembro que eu tava com o Dan do lado. Gente, eu tava sentada assim, aí na hora que saiu, eu... Meu Deus do céu, Jesus. Abati no sofá. Pra deixar o barulho. Meu Deus, que horror. Gente do céu. É aquela tática que tem gente que faz isso e tosse, pra não sair o barulho. Exatamente. Eu não sei se foi por isso, entendeu? Se eu sei que na hora, foi essa a minha reação. O rapaz que tava do meu lado, o Daniel, ele me entregou um pouco, porque ele colocou a mão no nariz, assim, tipo, meu Jesus, tá podre. Então assim, Gisele, estamos juntas nessa. Acho que ser humano, como diz Bianca Andrade, ser humano é ser humano que erra, é ser humano que peida. Mas vamos seguir, vamos seguir. É, vamos seguir, porque ela chegou aqui super cheirosa, ali no camarim, tava um cheiro maravilhoso. Eu acho que era o Big Brother, aquela casa. Próxima situação, mostrando toda a minha potência vocal. Pyong Lee! Oi, gente, você nem imaginava que isso ia virar um meme, né? A gente tava sofrendo, porque foi a primeira vez que a gente perdeu alguém da comunidade. Pyong Lee era... Ele era um mentor ali, né? Ele era o nosso oxo, né, praticamente, que juntou aquela família. E quando ele saiu, a gente... Nossa. Perdeu o chão. Paredão falso, paredão falso. Todo mundo tá tudo bem, paredão falso. Vocês ficaram um tempo achando que era paredão falso. Eu tinha certeza. O Thiago precisou avisar, inclusive, que não era, que era pra poder o jogo seguir. Eu fui pro... Eu fui pro Raio X, falei, ah, paredão falso... Eu fazia, paredão falso, né? Paredão, paredão, né? Pyong saiu, eu tô sabendo. Pyong vai descer. Deu festa, deu tudo. Na festa eu chorei mais ainda. Rolou até uma apostazinha, você e o Pyong. Ai, tem isso, eu não paguei. Vamos ver se ele vai cobrar aqui fora, né? Tô passando. É... Não, e você fez esse... Esse grito de guerra com a Marcela também. Você sentiu mais falta dela ou do Pyong? O que que acontece? A primeira morte foi do Pyong. Entendi. Então você já tava mais calejada. Aí depois saiu o Dani, a galera foi saindo, e quando a Má saiu, a gente já tava... E ela falou o dia inteiro, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, fica tudo bem, eu vou sair. Ela tava no velório ali. Aí, quando ela saiu, cara, foi horrível. No outro dia, faltava alguma coisa na casa. A casa tava vazia. E eu fiquei no outro dia de luto, e depois, acho que já teve uma prova, e a gente começou a entender que... Fazia parte do jogo. E que a Marcela tinha saído de fato. Mas olha, já que virou meme, faz pra gente o Pyong Lee e o Marcela pra câmera quadra. 3, 2, 1. Pyong Lee! Caraca, o estúdio do Sport TV aqui do lado do Vinho. Gente, quebrou o nosso telão. Quebrou o telão, hein? Não, da Marcela agora, na mesma intensidade. Marcela, me canta! Volta! Marcela, volta! Pra cantar, ela pode até não saber, mas gritar, ela sabe. Isso é muito... Eu tô segurando. Não se segure, não, porque aqui no YouTube é tudo liberado. Mas vocês firmaram o Roti aqui fora? Claro! Então, vamos firmar o Roti, porque a próxima situação é... Me mordendo de ciúme. Não, imagina. Tá chorando? O quê? A gente tá chorando. Para com isso. Eu quero ser sozinha. Você sempre vai ser a minha prioridade aqui dentro. Eu quero ser sozinha. Eu amo você, amiga. Tá doida? Eu quero ser sozinha. Você conspira na cerveja, mas eu te amo mesmo assim. Ninguém me deixa de ser sozinha. Eu quero muito ficar bêbado contigo um dia, cara. Nossa, é maravilhoso. Vamos. Não, e essa foi a primeira vez que você chorou no programa, de fato. Então, foi a primeira vez que a gente viu que você faz essa carinha de criança, mas eu não... Com o queixinho enrugado. Desculpa que a gente fique rindo aqui fora, porque eu sei que você tava realmente sofrendo. Mas é impossível, gente. E ela botava alguma coisa na boca e cuspia. É, pipoca. É, pipoca. Mas a Vivi vai entender. Na casa tem um sério problema. Ninguém deixa a gente chorar em paz. Eu só quero ficar sozinha chorando. Não, vem aqui. Me deixa, gente. Nem chorar em paz, nem peidar em paz, nem beijar em paz. Por isso que a Marcela reclamava, entendeu? Porque ela queria ter aquele momento ali. Toda hora. Toda hora é ótimo, né? Toda hora ela queria beijar. Mas, Gi, aquele momento ali foi o momento que você percebeu que você poderia deixar de ser a prioridade da Marcela. Foi isso? O que aconteceu? Teve uma prova que a Gabi, ela tinha que escolher quem seria o líder. Isso. E ela escolhe pro Gui. Como assim ela escolheu o contatinho e não escolheu a amiga? Eu achei que... Nossa! Eu falei, nossa, Mara, nunca faria isso. As coisas estão mudando. É o poder do casal. Quando o Daniel chegou, eu falei, pronto, perdi a Marcela, perdi minha melhor amiga. Perdi o líder, o anjo que ela podia me dar, tudo. Tipo assim, agora a prioridade dela... Chateada. Só que quando a gente toma essa cerveja, mesmo quente... Quente eu ficava daquele jeito, você imagina gelada. Eu acho que eu nunca me vi chorando e parece um bebê mesmo. Parece. Parece, mano. É, eu achei fofa. Mas olha, eu já ouvi falar que a Vivian também é muito ciumenta. Sou. E que você já fez papelão desse tipo aí muitas vezes. Na sua edição e aqui no camarim. Gente do céu, o Bruno tá querendo me expor aqui no quadro de express. Você não pesquisa? Não, mas realmente, eu sou muito ciumenta. Eu me vejo demais nessa situação. Já pensou? Porque, olha, é uma situação de casa de vidro. Então, primeiro, a Marcela era ali mais sua amiga do que qualquer outra coisa. Era tipo um forasteiro chegando. Aí depois chega alguém que meio que... Não que rouba, né? Mas que tem uma atenção ali, pelo menos dividida, vamos dizer assim, né? Lá no Big Brother, tudo é muito intenso, entendeu, gente? A gente vai tentar explicar pra vocês e não vai conseguir. Porque aqui fora eu só ciumento. Só quem vai. Mas vai, mais ainda. Quando a pessoa sai na primeira semana e a gente morre de tanto chorar, não é mentira. Parece que a pessoa tá morrendo e a gente realmente gosta muito da pessoa. E quando a gente vira com uma semana e fala eu te amo, a gente realmente ama. E outra coisa, pra ficar bem claro pro Brasil, eu tenho muito mais cium de amizade do que de contatinho ou namorado. Gi, agora vamos ver se você tá antenada com o que rolou aqui fora enquanto você vivia o BBB. A gente vai fazer agora o nosso quiz. Então vamos começar com uma coisa que rolou dentro da casa mas que você não viu. A Manu fez um pedido inusitado no confessionário esses dias. O que ela queria, Gi? Letra A, ver um filme da Disney. Letra B, uma paleta colorida de sombras. C, um pote de álcool em gel só pra ela. Tempo! E aí? B, óbvio, porque ela achou que a mala levou a colorida dela. Olha! Acertou! Eu conheci a Manuzinha e eu tenho certeza que ela entrou e falou que a população toda queria pra fazer aquela sombra colorida maravilhosa. Toda a população da casa usava. Gente, pra vocês verem, né? Como maquiagem pode dar uma briga no BBB. É, e hoje em dia não se pode mais dividir maquiagem por causa do coronavírus. Exatamente. Era só lá dentro da casa do BBB. Só lá dentro que lá era o único lugar o lugar mais protegido do mundo. Mais higienizado do mundo. Caraca! Vamos lá, para a próxima pergunta do nosso Queen. Uma ilha na Indonésia encontrou um jeito surreal para fazer os seus moradores respeitarem a quarentena. Qual foi esse jeito, Gisele? Letra A. Moradores vestidos de fantasmas circulam pelas ruas para assustar as pessoas. Letra B. Estão gritando Pyongli! Como o megafone sempre que alguém é visto na rua. Ou letra C. Uma voz dizendo Atenção, Grace! Muita atenção! É acionada toda vez que o idoso sai de casa. Óbvio, letra B. Pyongli! Quer dizer então que você acha que uma ilha da Indonésia usou o seu bordão? Quem não assiste Big Brother não é? Eu amei! O Big Brother 20 está bem assistido mesmo. Está mesmo? É essa a resposta? Vamos ver qual é a resposta. Não, foi a letra A. Imagina só, moradores vestidos de fantasmas para assustar os idosos que vão para a rua. É muito mais interessante. Pyongli? Muito mais. Eu ia me assustar muito mais. Eu, toda vez que você fala, eu fico um cagaço do caralho. Vamos lá! Um casal desobedeceu as orientações de afastamento social e fez amor em plena quarentena. Onde foi isso que eu fiz? Opa, eu não! Que isso? Letra A. Num parque em Londres? Letra B. Embaixo do edidão, é claro, no BBB. Letra C. Numa praia deserta na Bahia? Gente, se acontecesse no Big Brother, eu estou chocada. Tu não soube. C. Vamos ver a resposta. Letra A. Num parque em Londres? Imagina aí, né? Você achou que era Marcela e Daniel, né? Porque eu falei assim, ela mentiu pra mim, porque eu já perguntei. Eu vi você até comentando, perguntando qual era a parada. É porque tinha um negócio do erro, né? Tu falasse que teve um erro lá de acerto. Aliás, isso foi um problema desse Big Brother, um problema de buraco. Gente, esse povo, pelo amor de Deus, não sabe onde fica a coisa. Você vê, né? Filma tudo. Eu expliquei. E explicou. E muita gente aprendeu e não sabia. Amigos meus que vendo o BBB falou, eu fiquei chocado, Bruno. Vamos lá, Gisele. Tá na hora agora do nosso TVT. Eu quero saber se você tá preparada pra ver as fotos que a sua família mandou pra gente. Vamos lá? Vamos. Ai, que fofa. Olha isso. Por um momento, eu achei que aquela lourinha era você. Depois que eu percebi que era uma boneca. Não é uma boneca. É Angélica. Eu tenho até hoje. Você tem Angélica até hoje? Até hoje, claro. Eu sempre fui fã louca pela Angélica. Nossa, tomara que ela veja esse vídeo e alguém envia pra ela. Ah, vai ver. Com certeza. Agora, Gi, você tinha quantos anos nessa foto? Uns seis ou sete aninhos. E você lembra desse lugar? É marcante? Então, eu lembro porque foi depois que o meu pai morreu, eu mudei pra Piaçu com seis anos. Acho que foi um tempo depois. E a boneca da Angélica era uma companheira pra você, assim, num momento difícil, de repente. Eu tenho a pinta e ela tinha pinta. e era uma coisa de me identificar. Pronto, são primas. Gente, que linda. Isso era o quê? Numa missa? Primeira comunhão. Não, Bruno, pelo amor de Deus. Isso é minha formatura. Missa de formatura. O que é esse aqui? Isso é o que eu mais gostei. Meu primo. É, o primo, olha ele, malandro, se valorizando pra foto. É, minha avó. Esse aqui não tá nem aí. É melhor você não falar desse. Esse é o ex. É, minha avó. Essa sou eu, esse é o meu avô. Isso é usar avós. Você é muito chegada nele. Gente, essa mulher, metade ou tudo que vocês viram lá no Big Brother foi culpa dela e da minha mãe. Não faz isso com ela. Nossa, eu aqui quase emocionada. Eu juro, quase que caiu uma lágrima. Eu tava aqui já tremendo. Desculpa, eu não pude perder a piada, mas... É, mas ela é, assim, meu exemplo e eu me preocupava com ela e com a minha mãe que se eu ia decepcionar e tudo é por elas. E quando você falou que ia entrar no Big Brother, você deu a notícia pra família. Ninguém sabia. A minha galera chegou, falou, oi, Gisele no Big Brother. Já tá. Você morava com quem? Você mora com quem quando você foi confinada? Minha filha, você não tá sabendo? Ah, eu matei minha avó. Meu Jesus. Eu divido apartamento com a Jéssica e meu cachorro Jack Bacon. A Jéssica, eu falei, Jéssica, tô saindo de casa agora, minha avó faleceu e eu vou ficar uns dias fora e eu tô indo pro interior, esses são os meus primos, minha mãe tá indo depois. Agora eu entendi, gente. A captura foi feita na casa que você divide com a sua amiga e a sua amiga não sabia e a sua amiga é jornalista. Você precisou mentir pra sua amiga e matou a avó. Legal. Vamos pra próxima foto, senão a resenha aqui vai embora. Vai embora. Olha aí, menino, a audiência de custódia, a verdadeira doutora Gisele. Sim. Aí é onde tudo acontece. É onde tudo começa, né? Quando a pessoa é presa até 24 horas, aí tem que ir ao audiência de custódia. É um lugar que você frequenta, que você vai sempre trabalhar. Sim, aqui, a audiência de custódia é no presídio. É um complexo penitenciário de Viana. Mas você sempre quis, assim, trabalhar na área criminalista? É assustador, porque isso é... Desde criança, assim. É porque ser uma pessoa tão divertida e essa área do direito é bem pesada, né? Assim. É. Você viu os vídeos, mas na hora que a Manu falava, quando você fala, eu sou toda extrovertida, brinco, mas na hora que eu falo disso, meu tom de voz muda e eu viro outra pessoa. Então, isso daqui é o seu mood eterno ou não? Você pretende voltar para esse mood aí da doutora Gisele? Será? Algum dia? Então, doutora Vivian, a gente está falando nos bastidores. Eu tenho esse ano um mundo de oportunidades. Eu não vou deixar passar. Claro. Eu vou aproveitar todas as oportunidades, mas isso é uma coisa que eu amo e o Big Brother foi uma coisa que eu amei e que eu estou amando esse pós-Big. Se for para continuar no entretenimento, eu vou ser muito feliz. Se for para voltar para isso aqui, doutora Gisele, eu também vou ser muito feliz. Boa. Então, as escolhas que eu tenho para a minha vida são muito boas. Mas esse ano, eu quero aproveitar essa oportunidade que eu tive de Deus e da Globo. Está certíssima. Nova, livre, leve, desimpedida, tem mais é que aproveitar essa oportunidade mesmo. E a gente está aqui torcendo por você. Olha, essa foto deveria ter sido a última, mas a gente conseguiu uma foto surpresa. A última. Ela tem até medo. A última. Vamos sim. Bosta a foto aí. Ai, meu Jesus. Vamos lá. É um priminho seu de outras vidas. Você reconhece. Piong Lee, baby. Eu não dou conta dessa roupa, gente. Um mini advogado. Piong Lee fez direito. Eu não sabia nada. Eu falava as coisas para ele, ele não sabia nada de nada. Eu falava, Piong, você foi para a faculdade? Ele só ia mesmo. Mas ele fez direito também? Fez. Só não fez o AB. Fez errado. Isso aí, galera. O papo está muito bom, mas está chegando ao fim. Gisele, muito obrigado pela sua presença. E olha, você que assistiu, não esquece. Fique em casa, vai. Ah, por favor, viu? Mas fique em casa, assistindo a gente, é claro. Porque toda semana tem vídeo novo com o eliminado do BBB20 para você ver. Inclusive, hoje é com a Gisele, mas teve com a Flaslane, que já está no ar. Teve com todos os outros eliminados. Então, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho aqui em cima, coloca um comentário, compartilha para os amigos. Toda semana vai ter vídeo novo e se seu sininho estiver ativado, agora a gente te avisa que tem vídeo novo, tá? Valeu, galera. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.